Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Em primeiro lugar, agradeço o modo destemido como procura manter o foco da discussão para que isto não se transforme rapidamente em quem deu mais, como se a todos não interessasse de facto uma melhoria contínua do sistema. E talvez nesse sentido possa, ou sugiro que possa responder ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, que possa seguir o conselho do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite na semana passada e consulte www.psd.pt e veja de facto o programa resumidíssimo que tenham sobre o Serviço Nacional de Saúde. Talvez se possam admirar. Pelo menos ainda podem fazer o download, porque de outros programas já nem isso. Sra. Ministra, considerando a primazia que damos aos cuidados de saúde primário como resposta de primeira linha do Serviço Nacional de Saúde, é importante que as pessoas sintam conforto na resposta destes serviços. E nesse sentido, a requalificação dos Centros de Saúde e das Unidades de Saúde Familiar é uma forma de dar conforto e dar qualidade a essa resposta. Nesse sentido, e ainda que possa dar uma resposta mais alargada, coloco-lhe concretamente as questões relativamente à requalificação do Centro de Saúde da Albregaria Aveira e do Centro de Saúde de Águeda, no Distrito de Aveiro. Muito obrigado.